A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra de uma defesa dos Possa, LOS Posição A, LOS Que eu sou de poder falar Eu sei que foi E se voca! Coração debe Coração debe E se voca! Essa é a posição! Essa é a posição! Essa é a posição! Minha primeira é a tua voz Minha primeira é a tua voz POSIÇÃO, 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 PESSE POSSA, PESSE POSSA POSIÇÃO, PESSE POSSA, PESSE POSSA Obrigado.